E Nota Games de volta, e galera vamos pra mais um episódio da nossa Master League aqui com o Grêmio E gurizada eu já vou deixar aberto aqui que eu vou dar uma lida no comentário aqui do último vídeo Que é o seguinte gurizada, o cara me deu uma dica de ouro aí, uma dica de ouro pra nossa série ficar legal Que é sobre botar os jogadores na lista de compras Então já vamos fazer os planejamentos, esse vídeo aqui antes de começar a partida a gente vai fazer os planejamentos, o time, tudo certinho Pra ver qual vai ser o nosso próximo time, as nossas próximas compras, as próximas janelas de transferência Então deixa eu dar uma lida aqui no que o cara falou Então gurizada, o cara me deu a dica aqui mano, pra gente adicionar os jogadores na lista de favoritos Que daí dá uma facilitada na hora da contratação Então vamos fazer isso aí né, vamos segurar os caras E ele já falou ali também, buscar por jogadores de até 19 anos Zagueiros ingleses são mais seguros Os laterais africanos sempre rendem bem E jogadores de criação são os brasileiros ou argentinos Atacantes procurar por CA de até 20 anos E foi ele todo jogo, depois de umas 7 rodadas o cara começa a meter gol sempre Essa foi a dica do Jim GK O Diniz Aranha Salve salve aí meu bruxo Então manos, vamos fazer o seguinte Colocar jogadores que a gente tem necessidade aí né Interesse Pra gente colocar Pra gente colocar na lista de favoritos Se é que dá pra votar Olha os jogadores aqui de interesse Nossa, aqui não tem nenhum interesse Nossa, nada a ver Qual era o que a gente tava procurando Falaram pra gente tentar o Pedro O Pedro do Fluminense aqui lá vai evoluir demais Vou procurar pelo Pedro aqui Fazer o planejamento né Opa, iniciar transferência Não dá né Opa, dá A gente tá aí em mercado de transferências ainda Desse eu não sabia hein Botar o jogador pra trocar aqui Deixa eu adicionar ele primeiro na lista de favoritos Que o cara falou Vamos adicionar ele Que eu acho que eu nem sei como é que faz na real Jogadores listados Acho que é isso Registrar os jogadores listados Beleza Reaccionei A gente não tá em A gente não tá em fase de Degociação Eu acho né Mas vamos ver ali então Jogadores listados Tentar transferência com o Pedro O Pedro aqui tá valendo muito Nossa, a gente não tem esse dinheiro Nem a pau Mas a gente dá um jogador bom lá pra eles Deixa eu ver algum jogador Que vale a pena Michel, será que eles querem o Michel? Acho que não né Poderia dar um jogador novo também pra eles né Aí ó Ih, chance zero Marinho Marinho Será que eles não querem o Marinho? Também não querem o Marinho E o Cícero? Ó, já aumentou ali hein Ó Olha aí ó Aí eu gostei O salário dele Duração de contrato pra Seis meses Seis meses Inicial Tá bônus por gol pro cara Vou tentar sim Esperando resposta oficial É, a janela de transferências Pelo visto Continua né A gente tá aberto o tempo todo Tentar então o zagueiro velho Que a gente tava precisando do zagueiro né O zagueiro de até 19 anos Acho que é bem interessante né Ó O mais novo é o Esse aqui Qual? Esse aqui 18 anos O Farid Do Qatar Tem esse aqui de 18 anos também Vamos tentar esse maluco Esse aqui é lateral direito né mano Lateral direito Mas ele joga de zagueiro também É isso mesmo Vamos tentar contratar ele então Nossa Ele se perde muita grana Que isso Aí tem os caras Ó 1,80 Ingrã Vamos tentar esse Ingrã aqui 19 anos Nossa Os caras querem muito velho Vou tentar pegar empréstimo então Empréstimo desse primeiro aqui De 19 De De 18 anos aqui Então empréstimo 6 meses com ele Pelas isso Tentar velho Inpréstimozinho ali Vou dar uma evoluída Ó Pediram pra tentar contratar também O Diego Tardelli mano Que isso Diego Tardelli A gente tá sem Ah a gente tá com o Jael né É a gente pensava do centroavante Da hora né velho Pensava do centroavante De responsa mesmo né Tardelli pediram O William José também pediram O pessoal tá pedindo pra eu Trazer os cartões de volta pro Grêmio né Arthur O William José Ainda tem o Arthur velho O Arthur seria bem interessante mesmo Mas vai ser bem difícil Trazer o Arthur né Empréstimo Arthurzinho Volta pro Grêmio Olha aí hein Vem Arthur Vamos Arthur Vou esperar aí a resposta oficial desses daí O Arthur de volta no Grêmio Vai ser demais né velho Próxima partida então Pela Copa do Brasil Esse É Copa do Brasil Copa Brasileira Copa do Brasil Pediram pra eu botar na 4-3-3 Pra botar Como é que é que eles falaram Botar na 4-3-3 Com o Évron de ponta esquerda E Pedro Rocha de ponta direita E deixar o Gabriel aí na reserva Beleza Deixa o ponto Pedro Rocha de ponta direita É deixar ele de segundo atacante né Na direita Isso aí Vamos assim mesmo Gabriel Beleza Aham Tony Anderson Eu tiro aqui Boto o Marinho aqui pra cima Marinho talvez entre ele nesse segundo tempo Que a gente não jogou ainda com ele A princípio é isso galera Então Bora Pra partida Que é contra o Atlético Mineiro Pela Copa do Brasil Começa a partida Atlético Mineiro E Grêmio Vamos lá Vamos lá Vamos lá É ganhar ou ganhar É ganhar ou ganhar Nós somos rei de copas Vamos ter que levantar Nosso primeiro título Nosso primeiro título tem que ser a Copa do Brasil Aqui Lé Gritado Chegar é chegando Vai Everton Vai Everton Jael Para o Everton Ela lançou para o Paquetá Jael Para o Everton Vamos lá Vamos garoto Vamos que dá Luan Luan pegou a bola Do jeito que ele gosta Segurando Tocou ali Para o Vitor Luiz Vai tocar para a área Para o Pedro Rocha Não deu Olha o Paquetá Olha o Paquetá Vai Paquetá Paquetá Ele gosta de driblar É a dele Mas errou Errou Kahneman Michael Lu Jeromel Está a bola para a frente E chegou chegando Atlético Mineiro Gol do Atlético Não dá para acreditar Galera Olha como eles entraram Mas não adianta Eles são a nossa Eles são nossos fregueses A gente ganhou deles Lá no A última Copa do Brasil Foi em cima do Atlético Mineiro Então Não vamos arregar Vamos ganhar essa partida Olha lá Paquetá Para o Jael Para o Paquetá de novo Lançou ali Pedro Rocha Invadiu a área Bateu Defendeu o goleiro Aí é sacanagem Aí é sacanagem Olha lá a jogada Ali Bem trabalhadinha Pedro Rocha Vai lá Para a gente ter tocado ali Para o Luan Luan estava livre Vai Luan Para a área O goleiro defendeu E vai terminar o primeiro tempo Tentar pelo menos Empatar No segundo tempo Que é partida fora de casa Então a gente vai decidir depois Na arena do Grêmio Então é bem importante A gente ganhar Empatar pelo menos Essa primeira partida Perder é ruim Muito ruim Vai bolão Para o Jael Cruel Olha ali Sobrou para ele Jael Cruel Bateu É gol 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 Do Grêmio Chuta a trave goleirão Bebe água Bebe água Que vai dar Grêmio Vamos que vamos Gurizada Na saída de bola O lançamento Magistral Do Michael Jael pegou Dominou E bateu Lá no fundo Do gol Grêmio E Atlético Mineiro Também Uh Ih rapaz Que isso Ai Paquetá Ai Paquetá Porra Paquetá Que isso Velho Ah não velho Olha isso Não viu ladrão Paquetá Não viu ladrão 2 a 1 Para o Atlético Cara Luan Para o Jael Jael Cruel Para o Paquetá Para o Jael Cruel Bateu Na trave Olha o Everton Bateu Goleiro Defendeu Michael Vamos caramba Nossa senhora Velho Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Kahneman Jeromel Bolão Bolão Depois eu vou fazer uma pesquisa com vocês Para ver Se vocês preferem que eu coloque O Gabriel Que tem mais o overall de titular Ou deixa o Pedro Rocha Olha o Jael Olha o Jael Olha o Jael Para o Paquetá Vai se redimir Paquetá Gol Lucas Paquetá Para o Grêmio Está lá Ele errou no segundo gol Que a gente tomou Mas ele foi lá E se redimiu Fez o deles Lucas Paquetá Já tocou lá no cantinho do gol Empatando o jogo Tudo igual Dois Atlético Mineiro E dois Grêmio Vamos que vamos Gurizada Tudo para cima o time Vamos que vamos Que eu estou confiante Que a gente vai conseguir Ganhar essa partida Gurizada Vai ser substituição Para caramba Mas vai dar bom Confiem Confiem Que vai dar bom Lucas Paquetá Com a bola Que isso Paquetá Está driblando demais Está liso Que isso Olha o Lucas Paquetá Está vindo o homem Para os putas grilhas Nossa Que isso Ah goleirinho Gostou do empate Terminado o jogo Primeira partida Contra o Atlético Mineiro Na Copa do Brasil Ainda pelas quartas Foi empatado Dois a dois Os caras já estão discutindo Já ficaram putas na zaga Eita nós Vamos que vamos Vamos que vamos Quartas de final Grêmio e Atlético Mineiro Olha o Inter ganhando Da Chapecoense Corinthians ganhando Do América Mineiro E o Vasco Patando com o Atlético Para a daense A gente vai jogar de novo Será que vai ser agora? Já já? Ou tem alguma coisa Na negociação? Não Negociação não é nada Agora não Vamos jogar então A segunda partida Vamos decidir Para ver quem é Que a gente vai pegar Na semifinal Para o próximo vídeo Beleza? Então vamos que vamos O Lucas Paquetato jogando demais E gurizada Eu vou deixar Na descrição Na descrição não Eu vou deixar Vai ter uma enquete Vai ter um izinho aqui em cima Vocês achem Procurem aí depois Que eu vou botar uma enquetezinha Para vocês decidirem Se o Gabriel Merece ficar como titular O meio atacante Ou deixar o Pedro Rocha Para titular Gurizada Não que os caras não vão jogar Eles vão jogar depois Tudo bem A gente pode fazer a substituição Ou a gente deixa sim Meio atacante O Gabriel Gabriel titular Ou deixa o Pedro Rocha Aqui de segundo atacante Por enquanto eu vou deixar O Pedro Rocha Mas não quero influenciar Na decisão Eu quero que vocês decidam Meio atacante Gabriel Ou Pedro Rocha De segundo atacante Lembrando que o Gabriel Tem 78 de overall E o Pedro Rocha 74 Beleza? Então espero que vocês Votem aí Nessa partida Eu estou afim de deixar O Lincoln titular Começar como titular E o Paquetá Vai entrar depois No segundo tempo Beleza? Então acho que é isso aí Deixar o Cortez Aqui também Esses daqui Que estão com a setinha Para cima Vai entrar aqui No lugar desses Que estão com a setinha Para baixo Que é o melhor Que a gente pode fazer E o Alisson aqui Botar para a reserva Que ele também Vai jogar Então vamos que vamos Grêmio E Atlético Mineiro Vamos que vamos O primeiro jogo Foi 2x2 E vamos para o segundo Então aqui Para a gente Ganhar né Grisada? Estamos aqui na Arena do Grêmio Que era para ser Arena do Grêmio Mas não tem Arena do Grêmio Aqui no jogo Mas faz de conta Que é a Arena do Grêmio Então aqui Na nossa casa Arena do Grêmio Nós temos que ganhar Não vamos fazer feio Já é cruel Tentou a escapada Mas não deu O time ainda não fez Nenhuma alteração Bola enfiada Entre a marcação Será que ele faz? Não Caralho Olha o gol que a gente Toma velho Ah velho Os gols de escadinha Da máquina Manos Ah não velho Eu vou substituir aqui Saiu o Líquo Entrou o Paquetá Ridículo esse gol Velho Ridículo Vai entrar agora o homem Lucas Paquetá Meu Deus cara Será que a gente vai empatar E o Luan se lesionou Que beleza É isso só para ferrar Botar esse Gabriel No lugar do Luan Sentiu a coxa Não é bom né Paquetá Vai Paquetá Vai entrando Vai entrando Se deixar entra Para o Kahneman 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 Gool Kahneman 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 Para dar aquela alegria No torcedor Está estilo Grêmio Da vida real No último minuto De jogo Coloca O Grêmio No jogo Ainda Então Pode ser que Pinte uns pênaltis Por aí Se não tiver gol Qualificado Se tiver gol Qualificado A gente já ganhou Grisada Que beleza Que beleza Que beleza Kahneman Foi lá Foi lá no ataque Para empatar O jogo No final Ai 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 Não Não vem Não vem Que acabou o jogo Não vem Com isso não Não mete essa Que acabou o jogo Cara Não Não mete essa Tira Tira Daí Tinha gol Qualificado Não Opa Não entendi Quem passou De fase Eu não entendi Quem foi Que passou De fase Mano Será que a gente Passou Então tinha Gol Qualificado Ah tinha O gol fora Gol fora Ali mano É tinha O gol fora Então Gol fora Conta mais Então Estamos Na semifinal Nosso time nem comemorou O Grêmio estava acostumado Que que é isso E ai O próximo Partida Grêmio e Corinthians Meu Deus Grêmio e Corinthians Vai ser Fogo Chegando quase Nas sinais Escolhendo meus jogadores Favoritos Ó Uma atualização Na negociação de Arthur E fracassou Do Pedro E do Fadi Beleza Vamos ver lá Então Vamos ver Então Mas eu vou deixar Agora Eu vou deixar Esse gostinho Especial Para o próximo Vídeo Beleza Então Espero Que vocês Tenham gostado Já deixem O like Aí no vídeo Beleza galera Vamos tentar E bater uns 500 likes Nesse vídeo Que sério 500 likes Eu acho que vocês conseguem E vocês estão conseguindo Nos últimos vídeos Aí né Então Deixa 500 likes Se inscreve no canal Quem não conhecia ainda Muito obrigado a todos aí Por estarem acompanhando O canal Sempre Grosado E quem está chegando aí Novo no canal Seja muito Bem vindo E não se esqueça Que vai rolar Um sorteio Ali no meu Instagram Então vai estar o link Aqui na descrição Vai lá e me segue É Arroba Marlon NTG Vocês Tem que me seguir lá E depois Fazer o que eu peço No post lá Do sorteio Beleza Logo logo Eu vou estar postando Essa imagem Então já me sigam Para não perder nada Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Abração Fui Tchau Tchau